Meus amigos, minhas amigas, não é de hoje que eu tomo escolhas que podem ser consideradas muito extremas, seja pela esquerda, seja pela direita, seja pelo centro. Porém, eu espero que vocês entendam a minha posição. Eu não posso mais pegar votos de Lula porque falo mal dele. Eu não posso pegar votos de Bolsonaro porque também falo mal. E dessa forma, eu desejo a vocês que a nossa bandeira seja um pouco misturada, amarelo com vermelho, para que eu possa também me dissociar de todo amarelo e de todo vermelho, porque eu acredito nos meus 6%, nos meus 12%, que podem se desintegrar em 10% e que na verdade não vão passar de 12% mesmo. Desejo a vocês um feliz ano novo em Cristo, em Buda, em Malafaia ou qualquer crença. Afinal de contas, eu estou desesperado para conseguir o seu voto. Feliz ano natal, feliz ano novo. Que Deus os abençoe. Vacina no braço contra esse próprio inoduto causado pelo lulopetismo, do bolsonarismo petista, do mensalão, do... Irmãos Berta. Obrigado, Brasil. Nos vemos em 2022. Pessoal, só lembrando que em 2021 a gente tem que explicar as brincadeiras. Então, esse é um vídeo de humor. Por favor, não me processem. Afinal de contas, eu só tenho dívidas e quero comprar na minha casa. Mas eu não consigo. Talvez eu compre um trailer, uma van, um caminhão. Não sei, mas é apenas um vídeo de humor e eu espero que vocês tenham um ótimo 2022 e que a gente faça uma luta social, socialista e bem consciente. Tamo junto. Talita Cabral. Talita Cabral, cultura, música e entretenimento. E um pouquinho de política. Deixe seu like, se inscreve, compartilha e tamo junto. E aí E aí E aí E aí